Fala pessoal, beleza? Vamos fazer aqui nosso diário de trade, fechamento de mercado hoje, dia 2 de agosto, sexta-feira. Pregão aí, finalizando já, né? E vamos aqui, galera, com o gráfico do índice. Uma queda aí, até o momento, de mais de 1%, tá, pessoal? Queda de mais de 1% por enquanto. Vai fechar no campo negativo, né? A gente vê o padrão do gráfico de uma hora, e já estava com essas características, né, pessoal? O mercado gritava com esse tipo de continuação. Mas, para quem faz day trade, sabe que no decorrer do pregão, a história é outra, né, galera? Aqui, o negócio complica. Mas vamos lá, pessoal. O mercado hoje abriu num gap, né? Um gapzinho de baixo. Tivemos ontem aquela reversão, com o mercado hoje dando continuidade a esta movimentação. Tá, ó. Abertura em gap. Galera, se a gente pega este padrão aqui e joga lá no M2, o que a gente vai ter aqui, ó? Um bull 180, quase um engolfo, tá? Foi quase um engolfo aqui, ó. É um padrão comprador, né? De fato, é um padrão comprador com a entrada ruptura e stop na mínima. Ou seja, mesmo sendo na primeira hora, é um padrão bacana. Mas o que que acontece, pessoal? Eu, particularmente, não sou muito fã, né? Eu sempre falo pra vocês de pegar o mercado nessa primeira hora. Porque, às vezes, as pessoas, ah, vou ali, né, pegar, por exemplo, 300 pontos e vou me contentar com os 300 pontos nas primeiras ali 20, 30 minutos de pregão. Cara, como eu falo pra vocês, pessoal, eu quero operar o mercado. Eu tenho aí o meu horário operacional, minha janela operacional, tenho muitas horas na parte da manhã pra se operar, então eu não preciso me matar já de cara, né? Num trade que, muito provavelmente, estatisticamente falando, o mercado não entrega muito na primeira hora, tá, pessoal? Vocês sabem disso. Vez ou outra, ele faz aquele rally ali que dá uma incomodada, mas, na grande maioria das vezes, o mercado sempre dá uma travada, ok? Hoje era o dia do PerWall, né? Os dados aí americanos. E olha o tamanho dessa barra, né? Barrinha do PerWall. Interessante, né? Só que vem testar suporte no dia de novo, galera. Vem testar suporte no dia de novo. E aí você fica com aquele quesito, né? E aí, será que os caras vão defender nessa região do suporte? E defenderam? Se eu coloco no gráfico de dois minutos, por exemplo, a entrada está sendo aqui, ó. De forma antecipada, né? Porque os cinco minutos fechou somente depois. Ok? Então você teve uma entrada antes. Eu sei que é difícil operar contra uma barra negativa forte, mas é uma barra de notícia, né, pessoal? No começo do pregão, né? Não foi uma barra aí que foi elaborada por vontade do mercado, por vontade dos players. Foi por razão de notícia. Ou seja, olha o que acontece depois. Simplesmente o mercado dá uma arrancada, né? Simplesmente o mercado dá uma arrancada. Inclusive, até eu fiz uma compra nessa metade de movimento aqui, tá, pessoal? A gente fez uma compra nessa metade de movimento. Mas para quem já pegou lá embaixo, show de bola. Agora, se eu pegar um Fibonacci dessa mínima e jogar lá para a máxima, o mercado está trabalhando aqui, ó, entre as retrações de 50% e 61%, concorda? E ver o app do pregão anterior. Está só de apoio, tá, pessoal? Só para servir de apoio ali. E aí vem a entrada de pressão vendedora, ó. Aí aqui vai vir a entrada de pressão vendedora, seguido com os dois candles forks, né? Que acaba acelerando o mercado no movimento baixista. Só que aqui, galera, é que está o problema. Explica para nós aí, Mol. Aqui, ó. Esse suporte do dia, rapaziada. Esse suporte do dia era o problema. Por quê? Quem não vendeu aqui em cima vai sentir muita dificuldade em vender aqui no fundo. Vocês concordam comigo? Vai sentir muita dificuldade, extrema dificuldade em vender no fundo. E aí, você tem que aguardar o pullback. O mercado até faz um pullback aqui, ó. Só que quase meio dia, pullbackzinho, eu diria, meio que sem vergonha, né? Daqueles de barra ignorado. Só que o ideal era ter pego a venda lá em cima, nesta combinação de padrão ali, outra vez antecipando por um time frame menor, para não ter precisado ficar com dificuldade aqui. Por quê, galera? Aqui embaixo, o mercado chamou para a compra duas vezes, pessoal. Porque era suporte do dia, ó. Era suporte do dia. O mercado chamou duas vezes para a compra aqui, ó. Só que não. Acabou indo. Muito pelo contrário. O mercado perdeu o fundo e seguiu caindo. E está seguindo caindo. Aí eu até tinha postado lá. Inclusive, eu tentei comprar aqui, tá, pessoal? Estopado. Aí depois eu não vendi, não. Aí eu encerrei a sala e saí fora. Porque muito cansado. Hoje eu achei assim... Para mim, tá? Eu achei que hoje, essa manhã, o mercado foi muito demorado, galera. Muito demorado. Eu acho que por causa do pergol, não sei. Foi muito demorado e cansativo, tá? Então, por Fibo, galera, vocês estão vendo que eu vou trabalhar espelhando toda essa região aqui, ó. Tudo isso aqui vai ser espelhado para baixo. Tá? Então, olha só, pessoal. Presta atenção. Eu vou puxar o primeiro nível, ó. O mercado rompendo, ó. Né? Esse aqui, ainda aqui, está rompendo, ó. Esse aqui, ainda aqui, está rompendo, ó. Né? Bem ou mal, é um pullbackzinho de rompimento. Tá? Puxei, tá vendo, ó. E é onde o mercado veio. Veio cravar esse primeiro alvo. Correto? O mercado veio cravar esse primeiro alvo. E está paralisado aqui. Daqui a pouco acaba o pregão. Mas é muito difícil ter reação compradora aí, tá? E aqui, voltando agora lá para aquele pré-rompimento que eu tinha comentado com vocês, se eu interpretar isso aqui como uma onda 1 e jogar esse aqui como uma 2, ele fez também um movimento medido aqui, ó. Trabalhando com fractais. Só que é algo, galera, que você tem que ter muito time para identificar, tá? Não é algo simples, não. E pelos 60 minutos, está derivando, tá, pessoal? Isso aqui é uma deriva, tá? É uma deriva, ok? Galera, no mercado americano... Deixa eu pegar aqui para você rapidinho, só para não passar batido. No mercado americano, pessoal, basicamente, foi um movimento no dia, tá? Muito difícil o nada aqui hoje. Ele pagou para quem dormiu. Ele pagou para quem dormiu posicionado. Rompimento. Aqui fez um novo breakout e um novo rompimento. Só que, galera, após per-wall, que foi essa barra, só confirmar, pessoal, isso mesmo, essa aqui é da 9,6, né? Após per-wall, que foi essa barra aqui, o mercado até deu gatilho. Mas o que acontece? Aqui, primeiro, ele ameaçou e voltou e estopou. Foi. Ameaçou e voltou e estopou. E o movimento que mais pagou foi esse que está aqui, que testou a média móvel de 200 períodos. Ou seja, pessoal, para quem conseguiu pegar a venda aqui em cima, tudo bem. Para quem tentou vender por aqui, o mercado acabou estopando. Né? Simplesmente o mercado, apesar de estar caindo, está parado, né? Está caindo, mas está parado. E aqui em cima ele gerou, né? Talvez um gatilho aí mais interessante. Tá? Mas assim, bem ruim, tá? Bem ruim do que foi ontem, né? Mas hoje, assim, está bem paradão, tá? O mercado basicamente teve isso aqui de movimentação, galera. Dá para negociar aqui dentro, né, cara? Muito ruim. Só para... O pessoal pediu rapidinho, galera. O ouro aqui, ó. Só para vocês entenderem. O ouro é um ativo que anda de forma técnica, tá? Então, lá por parte da... das 10 e pouco da noite, lá quando veio a abertura do mercado asiático, a gente teve uma estourada do ouro aqui, ó. Que ficou ali até as 2 da manhã subindo, tá? Veio o peru, 9 e meia da manhã, porrada. Só que aqui tem um topo, né, galera? Só que aqui tem um topo. Tem que tomar muito cuidado com esses topo em ouro e esses topo em nasa aqui, pessoal. Qualquer ativo que seja, tá? Tem que estar de olho mesmo, porque mesmo com médias alinhadas, galera, o mercado gosta de falhar topo e falhar fundo, porque há regiões que têm liquidez, há regiões que têm dinheiro, cara. Né? Eu às vezes tomo uns stop assim, cara, mas eu fico muito puto, galera. Eu fico muito puto, cara. Aqui tá o topo, ó. O que eles vão fazer? Ó. Primeira tentativa de rompimento, frustrada, né? Segura tentativa de rompimento, também frustrada. Aqui ele deixou o martelinho. Ó. Deixou o martelinho aqui. Aí o cara compra e fica preso na região. Depois, veio defesa vendedora. Olha aí esse padrão que ele deixou aqui, pessoal. Se o cara teve coragem e peito pra vender aqui, basicamente, galera, ele pegou toda essa pernada de baixo, porque não aconteceu nada depois, a não ser um repique aqui embaixo, né? A não ser um repique comprador aqui embaixo, ó. correto, né? Tanto que quando os comprados vão tentar levar essa movimentação pra cima, o vendedor segue defendendo. Aí, galera, você jogaria um fibo nesse topo e jogaria pra esse fundo. A lógica é a mesma que a gente utilizou pro índice. Rompeu primeiro alvo, rompeu segundo alvo, quer ver cravar? Nossa! Não chegou a cravar, mas, galera, passou, né? Passou, o preço passou um pouco, mas chegou esticado no último alvo, ou seja, tava com boas expectativas aí pra um repique comprador e veio, né? E veio. Pra finalizar aqui o dólar, tá, pessoal? É estranho, cara. Se eu peguei o layout certo no gráfico aqui, eu acho que tá. O dólar, pessoal, trabalhou aí também, né? Quer ver que deixou um candle de dúvida? Olha lá, o candlezão, ó. Tentou romper máxima, falhou. Tentou continuar na baixa, também falhou. Fechou um candle aí que parece um marshmallow, né? Mas, assim, na ponta compradora aqui, a gente teve pullbacks bacana, tá? No começo do pregão, o mercado aqui, ó, ensaiou pullback, mas o payroll acabou frustrando o cenário, ou seja, até um aluno tinha comentado lá que ele vinha com um movimento bem sobrecomprado, ou seja, galera, tava caro a movimentação, né? Tava um movimento caro. Aqui em cima, a gente tem a entrada de pressão vendedora, ok? E aí, o ponto que mais chamou atenção pra quem não vendeu naquela região seria aqui, ó. Tá? Seria ali. No caso, o mercado ali pagou, velho. O mercado pagou. Tá? Chegando aqui embaixo, pessoal, pagou a movimentação, né? Poderia trabalhar com Fimbo aqui assim, ó. Máxima, mínima. Peguei dois alvos, ó. Gravei dois alvos, tá vendo? Aqui embaixo, a gente tem a entrada de pressão compradora. É um repique que entregou 30 pontos. Tá? Ah, mas como é que eu vou comprar algo muito agressivo? Cara, você viu que o movimento veio esticado, primeiro ponto. Chegou numa média de 200 ascendentes, segundo ponto. Foi fazendo a entrada de pressão compradora, terceiro ponto. Então, você tem 3 pontos aí que você não estaria fazendo a operação de forma aleatória. Muito pelo contrário, né? Você vê na venda também, ó, aqui a gente tem um movimento de captura de liquidez, como a gente falou. Os caras só quiseram pegar liquidez e liquidar a fatura, né? Porque o dólar tá fazendo isso direto. O dólar no diário sobe, só que ele sobe no diário, no intraday, pra gente que pratica o day trade, é compra, dá sinal de compra e volta, dá sinal de compra e volta, todo o dia. E aqui, você poderia fazer o quê? Jogar um fibo do fundo e jogar pro topo, ó. Pra quem levou a ter a retração de 50%, você já começa a identificar que nesta região o mercado vai deixando vários candles de dúvida com entrada de pressão vendedora. Ó, aqui eu não quero vender ainda, porque eu não quero vender em cima da média. espera romper a 20 e fazer o pullback, olha só esse gatilhozinho. Vendedor. Eu sei que é fácil falar com o gráfico parado aqui, galera, mas é uma leitura que acontece no dia, eu faço nos meus diários, os alunos às vezes já sabem isso aqui de cor, né? E só pra finalizar, pessoal, muitas pessoas me mandam mensagem, nisso aí de espera, eu vou deixar um link, galera, aqui só no YouTube e pelo Instagram, é lá na bio, tá? o link de lista de espera pra mentoria, tá? Não tem data, mas tá lá, preenche o cadastro se você tiver interesse, a lista de espera não é um compromisso, é só um interesse da sua parte em querer estudar comigo. Firmeza? Forte abraço a todos e até a próxima, galera. Tchau,